Música Começou hoje nas agências dos Correios de todo o país a campanha de Natal. Ela é feita todos os anos para ajudar a realizar por meio de cartas os sonhos de milhares de crianças carentes. No ano passado foram mais de um milhão de correspondências recebidas. Quem quiser ajudar a campanha pode acessar a página dos Correios na internet ou ligar para 0800-725-7282. O Natal deste ano está cheio de tendências para decoração. O período natalino deve ser marcado por cores fortes e muito brilho. Os Papais Noéis vêm nas mais diferentes versões. O tradicional na poltrona, montado na rena, na chaminé. Tem até o fotógrafo. E para valorizar a cultura regional, Papai Noel canoeiro. O bom velhinho também é dançarino e vem acompanhado de amigos que cantam. Música Papai Noel cozinheiro e a mamãe Noel estão prontos para brilhar nesse Natal. E quando se fala em presépios que simbolizam a Sagrada Família, a novidade é que eles vêm em forma de bonecos. Tem utensílios para cozinha, tudo com temas natalinos. E capas para cadeiras e banheiros. Tiaras e óculos que brilham no escuro também são bastante procurados por aqui. São muitas as opções para montar uma decoração de Natal. Mas a beleza dessa decoração depende mesmo do estilo e do bom gosto de cada pessoa. Com criatividade é possível transformar o tradicional em arte. As árvores brancas são tendência, mas agora os tradicionais pinheiros também ganham um estilo mais fashion, decorados com cristais. As bolas dos mais variados tamanhos também ganham brilho e cores fortes, que aliás, devem ser bastante vistas nesse Natal. As pessoas estão optando muito por uma árvore de Natal mais colorida, no sentido assim, de usar o rosa choque, o verde limão, o roxo, o lilás, sabe? As pessoas que têm crianças em casa, os avós, os pais, eles estão optando muito pela árvore infantil. Com cores misturadas fica, sinceramente, um show, sabe? A parte, ela realmente dá um visual para a casa, sabe? Ela colore a casa, ela dá luz, né? Que é o que a gente pede tanto no Natal, né? O Natal de 2011 também deve ser mais doce. Os temas de bombons vieram de fora do país. Árvores decoradas com biscoitos e formatos de sorvete, bolas natalinas em forma de cupcakes. E tem bubunieres com carinhas de Papai Noel e bonecos de neve. Muitos artigos que vão fazer as casas ficarem bem mais enfeitadas e coloridas no Natal deste ano. E a Fundação Suíça, New Seven Wonders, anunciou hoje que as cataratas do Iguaçu e a Amazônia estão entre os nomes provisórios para integrar as sete maravilhas da natureza. O processo de escolha começou em 2007, com 440 atrações de 200 países. Depois de quatro anos de votação, sobraram apenas as sete, que ainda precisam da confirmação de uma comissão julgadora escolhida pela Fundação. A lista oficial vai ser divulgada no início de 2012. E amanhã começa a segunda virada cultural de Manaus. Serão 310 atrações locais e nacionais. Os nove palcos já começaram a ser montados. A virada cultural inicia às 5 horas da tarde deste sábado e só termina na noite de domingo. Vão ser mais de 24 horas com apresentações de dança, teatro, cinema e shows. Mais de mil artistas estão envolvidos nessa segunda virada cultural aqui de Manaus. São 285 atrações locais, mais 25 atrações nacionais que vão se apresentar em todas as regiões da cidade. E aí nós estamos falando de novos palcos, atendendo a Zona Norte, a Cidade Nova, atendendo os moradores do Educandos no Amarelinho, atendendo os moradores do Centro da Cidade, Passo Municipal, Ferreira Pena. E a grande novidade, a inovação da virada 2011 é o palco gospel, atendendo a 23% da população que são adoradores de Deus. Destaque para os shows de Erasmo Carlos, Pitty, Margarete Menezes, Monobloco, Biquíni Cavadão e o recente sucesso da internet, a banda mais bonita da cidade. A programação completa está no site viradamanaus.com.br e todas as apresentações são de graça. Obrigado a você que acompanhou mais esta edição do Jornal em Tempo pela internet. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! A gente se encontra na próxima edição do Jornal em Tempo pela internet.